E comemorando bastante. Vai pra cima o Cruzeiro, vai buscar o gol de empate ainda no primeiro tempo, que seria importante, Walter Casagrande e Júnior. É verdade. Todas as vezes que o Cruzeiro tocou a bola, jogou como o futebol brasileiro e dominou a partida. Quando entrou no jogo de falta, de truncar a partida, deixou o Borussia equilibrar. Agora, nesse gol do Borussia, foi uma falha de posicionamento terrível na defesa. Olha aí, o Borussia de novo chegando com perigo. Zorki! Só pra concluir, além de não ter a cobertura no lançamento do Muller, três jogadores do Cruzeiro pularam no meio da área, se bateram e deixaram o Zorki sozinho no segundo palco. Quer dizer, ali poderia ter um posicionamento melhor. Um sair na cobertura e dois marcar os dois jogadores na área. Posta de bola do Cruzeiro. Com o Salves no campo de defesa. Ligando com o seu companheiro de zaga, João Carlos. Cade o volante de Fabinho, outra vez João Carlos e agora Roberto Palacios. Fabinho, bola pelo alto procurando e achando o Bebeto. Clayson já se enfiou lá, é pra ele, esconde! Toma a frente, acredita o Clayson, consegue roubar de novo. Bebeto pra cruzar aqui da esquerda, preferiu o meio onde estava Ricardinho. Chegou de ladrão, Andreas Müller. Não deu certo o contra-ataque. Saiu mal a equipe alemã. Vitor, Palacios. Ricardinho marcado pelo Fiersinger. Heinrich. Bem na cobertura pelo lado esquerdo. Ele outra vez. Dali para Paulo Souza, o português Paulo Souza. Vai tocando a equipe alemã, Júlio César. Acompanhado pelo Donizek, descolou o espaço, meteu na frente. Gonçalves. Aparece cortando, vai recolocar o cruzeiro no campo de ataque. Clayson. Na dividida, a bola espirrou pela linha lateral. Quem tem globo, tem tudo! Novo Corsa Wings. Agora com quatro portas. Gonçalves manda pelo alto. Júlio César se antecipa a Donizek. Matou bonito com estilo, pôs a bola no chão. Mas aí perdeu na continuação. O lance é bom para o cruzeiro. Bandeira marca impedimento do Donizek. E realmente saiu um pouquinho antes, um tostãozinho antes do lançamento. Para ficar em posição irregular. Veja aí outra vez. Caceta e planeta urgente hoje na Terça Nobre. Veja aí o Donizek, jogador de 1,80m, 76kg, 29 anos, contratado para reforçar a equipe de Minas Gerais nesta decisão do Mundial Interclubes aqui no Estádio Nacional de Tóquio. Cobrança foi de Júlio César. Heinrich. Tirou do Ricardinho, meteu lá na esquerda para Chapuissat. A marcação é de João Carlos. Ele tenta descolar o espaço para o cruzamento. Lá do fundo deu certo. Gonçalves e Miller. O toque do alemão. A bola pela linha de fundo. Vai bater tiro de meta. Dida. E o Elivelton na bronca lá dentro da área, Guilherme. É, o Elivelton está reclamando o posicionamento dos companheiros, principalmente porque o Gonçalves e o João Carlos não estão se entendendo. E o Elivelton está ficando sobrecarregado na marcação quando o Borussia ataca também pela direita. Reclamou com os companheiros agora. É um momento de instabilidade dos jogadores em campo. Ataca o Borussia que ganha por 1 a 0. Paulo Souza. Miller. Outra vez Souza. Zork, o autor do gol. Abertura para Ayred. Chegar pelo lado esquerdo. Chapu e Sata acompanha. Pede a bola. Recebe. Toca de primeira na devolução. Vitor. No momento certo. Na hora H. Outra vez o Vitor. Foi lá em cima. Fez o apoio no Heinrich. Que reclama bastante com o Vitor. Encara o brasileiro. Veja aí, ó. A chamada cama de gato. Saiu sentindo muitas dores nas costas. O camisa 17 da equipe do Borussia. Miller. Vai tomando posição. Veja aí. Na imagem por trás do gol. 36 metros e 2 a distância. E o Dida agora com liberdade. Pegando com muita segurança e mandando a bola para frente. Bebeto. Não tem impedimento não. Vai sair o goleiro close. Lá no limite da grande área. Faltou um pouco de velocidade para o Bebeto. Mas provocou aquele uh da galera do Cruzeiro aqui nas arquibancadas do Estádio Nacional de Tóquio. Cruzeiro tem torcida aqui. Torcida de brasileiros. Porque os japoneses estão um pouco divididos. Fabinho ligado. Paulo Souza parte a falta. Atravessa. Miller põe a bola no chão. Heinrich. Tirou do Vitor. Reclama os jogadores do Borussia. Não houve nada não. Já tinha impedimento do Donizete. Marcado pelo Bandeira. Bebeto e o Donizete conversam. Tentam se acertar ali os dois homens de frente da equipe brasileira. Júlio César ajeita a bola. No campo de defesa para a cobrança do tiro de impedimento. E aí Roberto Palacios, o peruano. Manda a bola para frente Júlio César. Um para o Borussia. Zero para o Cruzeiro. Rasgou o Fabinho. Paulo Souza. Acompanhado pelo Clayson. Deixa atrás com o Freund. Elivelton. E a bola saiu. Ele mesmo na reposição. Entregando para Fabinho. Pega de volta o Elivelton. Manda para frente Gonçalves. Ninguém do Cruzeiro por ali. Reuter atrasa no toque de cabeça para o goleiro Klos. Quem tem globo tem tudo. Coca-Cola. Respire futebol. Coma futebol. Beba Coca-Cola. Está chegando ao fim o primeiro tempo do jogo. Tem ainda escanteio. Fica ali com as mãos nas costas na pequena área. Sabu e Sá. Cobrança aberta. João Carlos afastou parcialmente. Paulo Souza jogou lá no meio. E Carlinho cortou parcialmente. Os alemães pedem falta do Fabinho. Não marcada pelo Atro. Elivelton tem pressa. Fabinho. Elivelton outra vez. Deu uma meia lua no Rolter. Bom lance para o Cruzeiro. Palacios deixa a bola passar. Já se recompôs a defesa do Borussia. Mas a chance é boa. Quem sabe ainda no primeiro tempo o gol de empate. Clayson. Ricardinho. Limpou a frente do Paulo Souza. Entregou de novo para Palacios. Cruzar lá da ponta direita. Ele joga no meio para o Clayson. A bola espirrou. Não saiu da zona de perigo. Bebeto. Clayson. Não teve domínio. Safa-se o Borussia. E o perigo que rondava o gol do Clózio é afatado. É um jogo disputado nesse primeiro tempo. Que está chegando ao fim. Luta o Cruzeiro com todas as suas forças. Para chegar à igualdade ainda no primeiro tempo. Vai para cima a equipe brasileira. 1 a 0 para o Borussia. Abertura de Fabinho para o Vitor. Palacios deixa passar. Quem domina é Ricardinho. Cresceu. Se aproximou da grande área. Seria para o Donizete. Júlio César. O brasileiro Júlio César. Marcou presença lá na entrada da grande área. E acabou com a festa. Responde o Borussia. Lançamento comprido. Erlich. Correu atrás dela. Correu mais do que ele. Gonçalves chutou contra as pernas do alemão. E arrumou um arremesso lateral no campo de defesa. Aí está o Erlich. Quando passamos de 45 minutos. Está se esgotando o tempo regulamentar. Vai a Cíndia. E o outro pegou a falta do Júlio César. Em cima do Donizete. Aí Miller. Vai buscando posicionamento no campo de defesa. Andréas Miller. O Cruzeiro vai bater a falta pela meia direita. Ricardinho. Ajeita lá. Toca de ladinho para a ligação com o Roberto Palacios. Fabinho. Ele e Belton. A bola passa pelo Bebeto. Está terminando a primeira etapa do jogo. Em Tóquio. É a decisão do Mundial Interclubes. Miller se esticou todo. Mas não conseguiu dominar. E o Atro aponta o centro de campo. E a fita. O final do primeiro tempo. Os aplausos da torcida que lotam o Estádio Nacional de Tóquio. Vão saindo os jogadores do Borussia e do Cruzeiro. Aí está Donizete. Miller. E o lance do Chapuça. Ou melhor. Aí o lance do gol. Claro. Lance do gol do Zorki. O único gol deste primeiro tempo. Um para o Borussia. Zero para o Cruzeiro. Daqui a pouquinho. O show do intervalo. Apresentado pelo Maurício Torres. Depois voltamos para mais 45 minutos. Com certeza. De muita emoção para você. Na decisão do Mundial Interclubes de 1997. Entre o Borussia. Que vai ganhando por 1 a 0. E o Cruzeiro. Que é o Brasil. medicines do Minecraft. A justiça. Música. Música. Música.